Eu duvido tu aguentar uma dessas que cai em mim perereca, pula em mim perereca Eu duvido tu aguentar uma dessas que cai em mim perereca, pula em mim perereca Eu vou gostar, bem que eu vou atrás de tu Eu vou gostar, bem que eu vou atrás de tu